Fala aí galerinha, beleza? Mas eu virei aqui do GTA 4 Polícia, bom, hoje tamo KPM de Santa Catarina aí, tamo com essa fronteira aí, bem da hora Ó, bem top, hein? Bom, vamo lá que a gente tem uma ocorrência aí, uma denúncia de tráfico de drogas Vamo lá, vereguar, fazer o deslocamento... Eita, velho Esqueci que essa viatura tá com problema de renders, né mano? Tá pra capotar, então toma mais cuidado Vamo aí em código 2 mesmo Opa! Os brother cumprimentou ali Eu já fiz uma patrulha com aquele spin, tá? Quem não assistiu, dá uma conferida aí Opa! Vai nesse B aqui, hein, velho Parece que 7, 8, na cidade de Atlanta Cadê os indivíduos, velho? Nossa, tão correndo, velho Volta, Steve, volta, 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 volta Pegar pistola que é melhor Vem, cara, já tem várias viaturas fazendo cerca aí, ó Vai, cara, vai, vai, vai Onde vira aqui, velho? O cara tá armado, hein? Vai, cara, solta a arma, solta, 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 solta a arma Calma, Steve, calma Tá, já era Vamo atrás do outro Bom, indivíduo no que se entrega aí, né, velho? O parceiro acabou atingindo ele aí Ó, o cara tá fugindo do veículo, velho Ferrou Pegar contra a mão mesmo aqui, ó Cadê o indivíduo? Ó, pegaram, hein? Boa! Consegui ele fazer o cerca aqui, ó Tá vendo a mão, cara? Perdeu, perdeu Ó Nice O indivíduo tentou roubar esse veículo aqui, ó As viaturas fizeram cerca aí, ó Bom Eu não vou conduzir ele não Vou deixar pras viaturas aí Bom, pessoal Vamo nessa Vamo continuar aí Já chegou uma ocorrência aí de troca de tiros Partiu Vamo chegar já apavorando aí, né, mano? Denúncia de disparo em via pública Investiga a área Tá com cara de trote, hein? Opa, é não, hein? Esconder a viatura, né, velho Uou, 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 uou Já era ali, hein? Cadê o indivíduo, mano? Sumiu o corpo Aqui, ó Ah, ah, ah Não, não Caraca, ficou muito claro agora, aí Ok, mano, ocorrência finalizada aí Aí é um bebum Cara, tinha três indivíduos, mano Eu consegui balear um ali Os outros não faço ideia, né? Enfim Bora, Steve Entra aí, cara Tem a nossa patrulha por aqui Sumiu mesmo Sumiu mesmo Aqui no terminal, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está disponível no final Desculpe-me 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 vai cidadão mão na cabeça aí mão na cabeça e vira de costa vai tá com algo ilegal aí velho assustou quando vi a viatura aí bom o indivíduo não tem nada mano de suspeita totalmente vi a viatura saiu correndo largou até largou até as compras eu acho enfim né abordar esse veículo aqui passou na carreira velho bom já dei ordem de parada aí vamos aguardar o sinal abrir para o indivíduo encostar né ou não né tão preparado para tudo mas para perseguições hoje vai ser complicado tá com o cara que vai dar penalti pessoal já mandei ele parar olha aí velho o indivíduo tá moscando velho tá enrolando ó não quer parar o velho que a gente vai ter que parar ele na marra então Última vez que eu vou mandar ele encostar velho ó cara ele tá com alguma coisa não é possível velho não quer parar você vai parar na marra mano vai parar na marra desce do veículo cara desce vira de costas mão na cabeça vai tá de brincadeira cara dá uma olhada logo aqui na mala vou abordar aqui mesmo mano o indivíduo dei 3 horas de parada o indivíduo se recusando bom porta mala tá vazio vou fazer a busca pessoal nele aí se não tiver nada infelizmente a gente libera né mano e dá uma liçãozinha nele né cara bom não tem nada próxima vez que a polícia mandar você encostar separa tá vaza vamo nessa é depois disso que a polícia é violenta né velho bom bom já chegou outra ocorrência aí nossa tem um bêbado ali cara tráfico de drogas pessoal vamo se eu conseguir passar aqui né boa essa francha ficou bem da hora hein caramba de novo aqui velho ó os indivíduos já tão dando pinote hein uou 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 desce 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 vai fugir não vagabundo já era cadê o outro boa desce velho desce 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 deixa eu sair nossa velho caramba vamo atrás vamo atrás vamo atrás vamo atrás os vagabundo aqui já morreram mesmo tentava pegar aquele ônibus ainda velho vai steve entra 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 bom pessoal tentei da hora de prisão aqui porém o indivíduo tava roubou o veículo né cara não ia deixar não velho e agora vamo prender esse vei esse indivíduo aí no buzu o indivíduo tentou matar meu parceiro e a mim mesmo cara me atropelando ó ó que ele nem para ali isso velho desce velho desce tá preso cara cê tá preso primeiro fazer uma busca pessoal aí só pra eu ver se ele tá com alguma coisa olha aí velho pensei que ia fugir ah tá de brincadeira né mano voltou pro ônibus cê tá de brincadeira né mano minha tolerância hoje tá zero velho tava armado mesmo pessoal desceu vai cara vai logo que minha tolerância tá zero hoje hein eu deveria tava armado velho por isso que ele jogou o ônibus pra cima do meu parceiro e de mim cara tava tentando a pinote não deu certo não né seu trouxa vem esteve entra aí ops aqui não tem saída velho tá mal no trânsito aqui velho se duvidar ele tava junto né mano eu não vi se era só dois ou se era três mesmo ah vou reto já errei era pra entrar livre bom se não foi parte da mesma ocorrência pessoal melhor ainda né velho em uma ocorrência a gente conseguiu resolver duas e assim que é bom né cara não deixar passar nenhum detalhe vocês teriam abordado esse ônibus diz aí nos comentários se sim ou não hein se eu não abordasse olha aí velho indivíduo armado ia tá na rua né velho pô o maluco jogou o ônibus pra cima de mim do meu parceiro cara não tinha como ignorar né velho se ele não fizesse isso não tinha como eu desconfiar né velho ou seja ele cavou a própria cova né bom vamos seguir nosso patrulhamento aí esse barra é problemático velho sem saída abordar aqueles indivíduos ali na escada opa sem pinote maluco sem pinote sem pinote maluco vai vira de costa e mão na cabeça cadê o outro caramba eu não marquei essa característica do outro indivíduo que tava na escada velho putz o maluco tá com alguma coisa mas não é possível ver a polícia começar a correr eita velho quer que houve aqui velho o maluco se jogou da sacada velho efe efe cê tá doido cara eu hein cê tá liberado seu otário tá sem nada vaza 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 armadura se fazendo cerco aqui ó v yapıyor vamo 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 que perseguir tê difícil hein ó os indivíduos largou o veículo ali he tá na mão he boa 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 equipe já difícil o aqui ó Boa, rapaziada Muito bom, cara Conseguiram abordar os indivíduos aqui? Nice Muito bom, rapaziada Boa Bom, pessoal, é isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aquele like e até o próximo episódio, valeu? Falou Tchau